Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Toyota Yaris XL Sedan 2023 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do Yaris de entrada. Se vocês gostarem do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, esse aqui é o último Yaris que estava faltando a gente mostrar no canal, vamos começar a avaliação dele. Começando nos faróis, os faróis são 100% halógenos, a gente tem pisca incandescente aqui também e como vocês podem ver, diferente das versões XS e XLS, o farol dele é diferente, então ele não conta nem com o projetor que está presente na versão XS e nem com os luzes em LED que está disponível na versão XLS. Tem avaliação deles no canal aí. Luz de condução de urna em LED fica aqui nessa região, não temos farol de neblina, depois eu vou mostrar aceso para vocês verem. A grade em colmeia, que agora todos os Yaris tem essa grade em colmeia, símbolo da marca aqui. E diferente das outras versões também, ele não tem o símbolo em acrílico com aquele radar. Os detalhes aqui. Ele visto aqui em outra posição. As rodas do Yaris Sedan são rodas aro 15 de aço, com pneus 185, 60, freia-disco somente nas rodas da frente. Tem uma boa altura em relação ao solo também. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês de lado. Ele também conta com retrovisor com seta integrada, maçanetas na cor do veículo, coluna central fosca também. A antena dele aqui na parte superior. Mostra ele aqui em outra posição, outro ângulo. Lanterna traseira é a loja, né? Depois eu mostro aceso para vocês verem. Fisca incandescente. Não temos nem sensor de estacionamento, nem câmera de ré. Tem o símbolo da Toyota aqui. A escrita Yaris. Parte inferior dele aqui. Brake light. E novamente em outra posição aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação. Vamos lá. Esse aqui é o sistema de iluminação do Toyota Yaris Sedan totalmente aceso. E como vocês podem observar, totalmente halógeno, pisca incandescente. Sistema de pisca lateral. E aqui o sistema de iluminação traseiro com lanterna halógena e pisca incandescente. Iluminação da placa de licença também é halógeno. E esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED aceso. Essa aqui é a chave do Toyota Yaris XL Sedan 2023. Uma chave convencional aqui com o símbolo da Toyota. Ele tem aqui também abertura e fechamento do veículo e abertura do porta-malas. E para abrir, aperta aqui. E esse aqui é o interior do Toyota Yaris XL 2023. Contando com bancos em tecido, costuras brancas aqui também. Regulagem dos bancos é feita de maneira manual. Tapete em borracha. Parte inferior que vocês pedem para mostrar dos pés. A abertura do capô aqui nessa região. Aqui ele tem um pequeno porta-objetos também. Depois eu falo sobre esses botões que também são novidades na linha. E aqui a gente vai ter a abertura do porta-malas e também a abertura do bocal do combustível. Bom, como a chave é do tipo convencional, basta inserir ela aqui no tambor. E girar. Essa aqui é a apresentação dele. Quando a gente gira a chave. E agora vamos começar a avaliação do acabamento. Nas portas o acabamento é todo em plástico. Maçaneta preta. Trava da porta. Comandos elétricos do retrovisor. Travamento dos vidros traseiros. Abertura e fechamento do veículo. Vidros elétricos nos quatro vidros. Porém, função One Touch somente para o motorista. Descansa braço em tecido. Parte inferior com porta-objetos e porta-copos. Vindo para cá, eu já mostrei para vocês o porta-objetos aqui. Na linha 2023 ele conta com o botão Eco e também o botão Sport, os modos de condução. E aqui ele tem o botão para desligar o controle de tração. O restante do acabamento aqui também é todo em plástico. O painel inteiro dele. Aqui ele tenta imitar um couro, mas não é couro. Porta-luvas dele aqui também desce suave. Conta com divisória. Um bom espaço. Detalhes escurecidos aqui também. E aqui vocês podem ver que também é uma outra coisa que muda na linha 2023. Que é a coloração dos acabamentos que também é escurecida agora. Na central multimídia aqui ele continua conectando com a mesma central multimídia. Uma central multimídia que tem o necessário. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB também. E aqui a gente tem opções de telefone. Tem opções de mídia, rádio AM, FM também. Opções de app se você conectar um telefone. Nas configurações aqui a gente tem configurações de Bluetooth, Wi-Fi, sistema. Toyota Apps, Android Auto e Apple CarPlay. Vindo aqui para cima, opções de tela, como o brilho. Tem a opção de você trocar a cor da central multimídia também. O idioma. Configurações de áudio, beep, estoque, chamada. Equalização. Para quem quiser ver o teste do sistema de som, tem disponível na nossa rede social. A primeira que está aparecendo aí embaixo. Só dá uma olhada lá. E aqui também tem o Auto Sound, que é o nivelador de som. De acordo com a velocidade do carro, ele vai aumentando o volume para compensar o ruído. Aqui nos botões da central a gente tem o botão Home. Ligar e desligar. Aumentar e diminuir o volume. E também o botão do comando de voz. Saída de ar. Ar-condicionado convencional. Então a manivela aqui mesmo. Tem o botão do AC aqui. Botão do pisca-alerta. Aqui ele tem o aviso de afivelamento do cinto dos passageiros do banco traseiro. Então se alguém tirar o cinto que estiver afivelado lá, ele vai informar aqui no painel. Inclusive quando a gente liga aqui, ele aparece em vermelho ali. Descendo, ele tem uma iluminação azul aqui no LED, que a noite fica bem bonito. Porta-copos. Câmbio automático CVT com simulação de 7 velocidades. O modo manual aqui também. Porém, ele não conta com borboletas para troca de marcha. Freio de estacionamento convencional. Porta-objetos. 12 volts aqui. Descansa braço fixo em tecido. E aqui dentro, ele tem uma tomada USB e também um tecidinho para evitar barulho. O volante aqui, ele tem regulagem de altura, mas não tem regulagem de profundidade. E também aqui não tem o freio, ele desce com tudo. Também é importante dizer que o volante dele não é em couro. O volante convencional mesmo. Detalhes escurecidos aqui. Airbag. E ele tem aqui também aumentar e diminuir volume. Passar faixas. Botão de seleção de fonte de áudio. Atendimento e desligamento do telefone. E o botão para comandar o computador de bordo. Ele também não conta com o piloto automático nessa versão. Ele também não tem sensor de luz e nem sensor de chuva. Aqui no painel, a gente já tem aquele conhecido painel do Toyota Ares. Então, um painel analógico. Tem um computador de bordo ali embaixo. Informação do câmbio. Também temperatura externa, horário. E lá nas informações, a gente vai ter aqui média de quilômetros por hora. Odômetro. Trip A. Trip B. Quilômetros por litro instantâneo. Média de quilômetros por litro. Distância. Autonomia. E novamente, média de quilômetros por hora. Aí aqui na parte superior, alças para todos os ocupantes. A gente vai ter também parasol com espelho para motorista. E também para o passageiro aqui do outro lado. Paflon com iluminação halógena. E retrovisor convencional, sem função eletrocrômica. Bom, aqui na traseira, o Toyota Ares Sedan tem um bom espaço interno também. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. E regulado para mim que tem um i72, esse aqui é o resultado. Então, sobra bastante espaço. Um palmo aqui praticamente. Ele tem porta-revistas nos dois bancos também. Novidade. Na linha 2023, a adição de duas tomadas de recarga USB convencional. 2.1 amperes, carga rápida. E ele ainda continua sem contar com a saída de ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. Túnel central praticamente inexistente. Ele também conta com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether também. Porém, sinto falta aqui do descansa-braço central. Aqui nas portas traseiras, o acabamento também é todo em plástico. Ele tem maçaneta preta aqui, escurecida. Travamento da porta. Vidros elétricos na traseira sem função one-touch. Descansa-braço em tecido. Porta-objetos e porta-copos. Alças aqui para todos os ocupantes. Sendo que desse lado, a gente vai ter ganchinho para você de pendurar as coisas. Do outro aqui, já não vai ter. Paflon central com iluminação halógena. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No porta-malas, o Yaris Sedan conta com porta-malas de 473 litros de capacidade. Ele também conta com iluminação aqui na parte superior. O acabamento fica exposto, mas você só consegue observar ele se você abaixar. E aqui a gente tem o step, que é do tipo temporário, 80 km por hora. O restante do acabamento dele aqui, sem pintura. Mas fica escondido para mim, não muda nada. E aqui ele tem a alça, esmaga-mala. E aqui o restante do acabamento. Agora eu vou mostrar para vocês os bancos tombados. Ele conta ali com bancos bipartidos. Vamos ver como vai. Para tombar os bancos dele, ele tem uma travinha aqui na lateral. E você só puxa, como eu fiz do outro lado também. E esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados. E o espaço traseiro com os bancos tombados. No motor, o Toyota Yaris Sedan conta com motor 1.5 de 4 cilindros. Que rende 105 cv de potência na gasolina. E 110 cv no etanol, disponíveis a 5.600 rpm. Já o torque é de 14,3 kgfm na gasolina. 14,9 no etanol, disponíveis a 4.000 rpm. O seu 0 a 100 é feito em 12 segundos. E a velocidade máxima é de 186 km por hora. Aqui tem os detalhes do motor para vocês observarem. Ele não tem a manta acústica. E aqui estão as informações de consumo de acordo com o Inmetro. 12,9 na gasolina na cidade e 14,7 na estrada. Ele também tem aqui a tag do Sem Parar. Bom, na linha 2023, as principais mudanças aqui foi a adição dos modos de condução Eco e Sport. Onde o Eco vai privilegiar uma direção mais econômica, reduzindo a sensibilidade do pedal. E o Sport vai elevar mais as rotações, vai demorar mais para trocar as marchas. E também uma outra coisa que foi adicionada na linha 2023 foi a tomada de carregamento. Então temos duas portas USB traseira. E outra coisa importante que também foi adicionada foi o aviso de afivelamento do cinto dos passareiros do banco traseiro. Então você que tem uma criança, se a criança soltar o cinto lá atrás, vai informar aqui na frente. É bem bacana. Como mudança, a gente também tem a diferença de tonalidade no interior. E a grade no para-choque ali na frente, que agora nos modelos sedã também são em colmeia. Também tivemos a adição da luz de condução diurno em todos os modelos. E agora ele começa a contar também com sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para motorista em todas as versões do Yaris. Como pontos positivos no Toyota Yaris, a gente poderia citar aqui o conforto dele. É um carro bem confortável, espaçoso, tem um porta-malas bem grande, além de ser também um carro bem seguro, como eu disse para vocês, contando com sete airbags em todas as versões. E como pontos negativos, eu poderia citar um motor, que ele não tem um motor tão vigoroso assim, o 0 a 100 na casa dos 12 segundos. A gente sempre fala aqui no canal que o 0 a 100, bem interessante, é abaixo dos 10 segundos. Então, o Toyota Yaris vai ficar devendo isso aí e fica devendo também saída de ar para os passagens do banco traseiro, um ar digital. Eu acho que pelo preço, ele poderia ter essas opções também. Bom, uma versão igual a essa que eu mostrei para vocês está sendo vendida a R$ 97.310, porque ela está na coloração prata. Se você pegar numa pintura sólida, ela já cai um pouco o preço, sendo vendido a R$ 95.680. E assim, se a gente for falar em custo-benefício, eu particularmente acho que o maior custo-benefício do Toyota Yaris 2023 é o modelo XS, que inclusive a gente tem avaliação no canal, deem uma olhada lá também se você está procurando o seu. E se você está procurando o seu também, procurem aí os nossos parceiros da Mirai e Toyota, que permitiram que a gente gravasse mais esse modelo aqui para vocês. Deixem nos comentários aí qual que é a versão preferida de vocês do Toyota Yaris. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho